Olá, saiu mais um artigo no blog e também no jornal A Gazeta. Hoje eu vou falar da Rita Lee, da passagem da nossa grande roqueira. O nome tá aqui e dali. Vou ler pra vocês. Eu, daqui, recebo de volta as lembranças da minha ligação direta e independente com a música. Com minha mãe e meu pai, sempre ouvi música. Junto a ela, sempre com seu radinho na cozinha pela manhã, na hora do almoço, e enquanto arrumávamos a cozinha após a refeição. Com meu pai, nas tardes de sábado, quando colocava seus LPs pra tocar na sala, deitava-se no chão e lá passava horas. Tendo que levantar, claro, a cada 20 minutos, né? Pra trocar o disco, pra virar de lado. Eis que do rádio uma voz e um tipo de música me encantavam. Era Rita Lee. Com Baila Comigo, Mania de Você, Xangri Lá, Doce Vampiro, dentre outras. Aí junta o momento da expectativa pela democracia, a própria democracia corintiana, o futebol daqueles gênios da bola, Sócrates, Casão, Vladimir, etc. Isso tudo, daqui, fortaleceu de vez minha relação com a obra da Rita. Foi dali que tudo começou. Na última terça-feira, com sua passagem, essas coisas guardadas lá no íntimo da minha lembrança voltaram. Vale lembrar que na antiguidade, durou até meados dos anos 2000, havia um dispositivo de nome fita-cassete. Acumulei centenas delas. Tenho vívida agora a lembrança de como tudo começou. A minha primeira fita foi um show da Rita Lee, na TV, gravado com o microfone próximo ao alto-falante da televisão. O que faz? E todo mundo tinha que ficar quieto para que a voz não fosse captada pelo microfone. Ainda naquela época, minha avó materna, Hermínia, que também era minha madrinha de batismo, iria me dar um presente de aniversário. Perguntou o que eu queria. Falei, um disco da Rita Lee. Ou da Blitz. Negócio demais da banda. Até hoje. Seria a realização do sonho de ter meu primeiro disco. Minhas tias, que foram comprar em nome da minha avó, optaram pela primeira. Ou seja, além da fita, meu primeiro LP também foi da Rita Lee. Este aqui. Era uma obra de infinita grandeza. Para o momento do país, tinha canções como Brasil com S, Flagra, Barata Tonta, Barriga da Mamãe, Além da Lendária, Cor de Rosa, Choque. Dali para frente, daqui, foi Amor Infinito. Para terminar, deixo aqui uma daquelas histórias musicadas que praticamente só quem tem o disco conhece ou se lembra. É uma leitura de mundo dela e do Roberto que serve muito para os dias de hoje, intitulada O Circo. Era uma vez um palhaço que andava sempre chorando por causa da bailarina que namorava o trapezista. Nem de perro, nem de arlequim, ela não via graça nele que se trancava no camarim até o circo acordar. Dentro do globo da morte, alguém arrisca a vida por um minuto de glória para esquecer toda a tristeza. O engolidor de espadas quer arrepiar todo o cabelo e a obediência dos animais faz a plateia dizer um dia a mulher barbada que era gamada no domador chamou o mágico e disse faz abracadabra para virar amor. Mas nem sempre é possível ter um final feliz para animar. E lá, no meio do picadeiro, o show não pode parar. Se dali ela se foi, daqui o show dela não vai chegar ao fim. Viva Hitoni!